E nós chegamos no nosso primeiro capítulo da nossa futura limusine. Será que vai ser a futura limusine? Meu Deus, gente do céu, isso aqui é um exemplo de carro que você jamais deve comprar, né? Jamais. Eu vou te mostrar o que é um carro de 3 mil reais. Um carro de 3 mil reais, você sabe que eu vou ficar indignado, é quando alguém chega para mim e fala, comprei um carro zero, paguei 3 mil, funciona tudo. Só uma pinturinha. Só uma pinturinha? Será mesmo que é só uma pinturinha nesse carro? Que coisa. Eu vou te mostrar como que é um carro que parece que está só precisando de uma pinturinha. Só uma pinturinha, né? Então, aqui nós temos um carro que está precisando só de uma pinturinha. Normalmente, quando alguém compra um carro barato, né? Fala isso, é só uma pinturinha. Então, está aqui. Só uma pinturinha. Que coisa, né? Então, a minha intenção, como eu sempre falei, há muito tempo que estou falando, é de fazer um Del Rey limousine. Mas que coisa. Quem é que cortou um carro em casa e emendou ele no meio? Sem ferramenta, sem conhecimento, sem nada. Eu, eu pretendo fazer. Quer dizer, talvez eu vou fazer. Porque depende, né? De muita coisa. Porque, veja bem, como que eu levo um carro desse jeito na vistoria? O carro não está no meu nome. Se eu cortar ele no meio, bem ali, nunca mais repasse em vistoria. Ou seja, eu tenho que passar o carro para o meu nome. E como que eu vou passar um carro nessa situação para o meu nome? Como? Não tem como. Isso você não vira lá na frente. Eu vou mostrar nos outros vídeos ainda. Então, primeira coisa. Colocar o carro no meu nome. Só que eu não coloco o carro no meu nome desse jeito. Então, eu vou arrumar ele mais ou menos, né? Para passar na vistoria. Quando eu tiver no meu nome, aí a gente... Vou fazer uma pesquisa com os inscritos do canal. Para saber se eles querem aqui. Corta o carro no meio e aumenta um metro lá no meio. Que coisa. Será que eu consigo fazer uma coisa dessa? Se o povo quiser que eu faça, eu até posso fazer. Por que não, né? Que coisa. É claro que isso aqui é uma coisa, gente, que não vai legalizar. Esquece. Não legaliza isso. Ou melhor, legaliza. Pagando, legaliza tudo. Se já alguém comentou comigo assim, né? Ah, mas tem um carro não sei aonde, que tem a frente na frente e a frente na traseira e está legalizado. Você perguntou quanto ele pagou para legalizar isso? Pagando, filho. Legaliza qualquer coisa. Basta pagar. Se não der para legalizar do meio certo, legaliza do meio errado. Porque você paga um despachante, vai lá, assina um papel, pronto. Está esse o documento. Simples assim. Mas, de qualquer maneira, tem que pagar. E a minha intenção é gastar cinco mil reais nesse carro. No máximo. E eu não tenho cinco mil. Então, chegou a hora. Gente, alguém pode colaborar com a minha pessoa? Eu vivo com seiscentos reais no YouTube. Será que tem como alguém poder doar cinco reais para nós conseguirmos com o nosso projeto? Será que eu estou pedindo muito? Olha só o entretenimento eu aqui. Olha só. Você colabora com cinco reais e a gente faz o projeto. Porque eu não tenho, gente. Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Eu vivo com seiscentos reais no YouTube. Mas, independente de fazer limusine ou não, eu preciso arrumar o carro. Então, está aqui o nosso primeiro capítulo do nosso Del Rey, que eu vou mostrar. Um carro que não foi bem cuidado, de jeito nenhum. E eu vou mostrar passo a passo. Porém, o carro não foi bem cuidado. Porém, a gente tem que ver que é um carro de três mil reais. Se fosse um carro bem cuidado, não era um carro de três mil, né? Tem que ver isso também. Detalhe, né? Ou será que um carro bem cuidado, tudo perfeito, precisa de três mil? Na mão de quem não entende, até custa, né? Então, está aqui, dando início à nossa nova saga. Comecei mostrando só esse pouco aqui, mas nos próximos vídeos vamos ter uns cem capítulos desse carro aqui. Aquele carro que é só uma pinturinha, viu? Só uma pinturinha. Mais nada. Eu vou mostrar para vocês que jeito é um carro que é só uma pinturinha que resolve. Que eu fico tão indignado que essa conversa de comprar um carro por dois mil funciona tudo, é só uma pinturinha. Nossa, meu Deus, só uma pinturinha, né? Nossa, eu fico para morrer. Pinturinha. Tá bom. Então, nós vamos arrumar o carro, né? Esse é o primeiro capítulo. Não vou mostrar o carro agora, que eu vou mostrar nos próximos capítulos em diante. E depois dele no meu nome. Quem sabe a gente faz a limusine, né? Que coisa. Então, esse vídeo é só para mostrar. Aqui, agora nós já temos o carro aqui. Esse aqui é um Del Rey L, ano 88. Será a nossa futura limusine, talvez. Não é porque não legaliza, gente. Eu até conversei com o despachante, perguntei ele sobre a minha ideia. Ele, ó, até existe a possibilidade. Você tem que contratar um engenheiro mecânico. Ele vai te mostrar como você deve fazer. E aí você faz de acordo com o engenheiro te ensinar lá, te mostrar. Aí eu te pergunto. Eu tenho condição de contratar um engenheiro mecânico? Só para mim? Aí vamos supor que eu contratei um engenheiro mecânico. Ele vai fazer um projeto e vai me mandar executar o projeto de acordo com o que o engenheiro mecânico projetou. E eu tenho condição de fazer o que o engenheiro mecânico projetou aqui em casa? Será que eu tenho condição? Eu tenho ferramenta? Eu tenho material? Eu tenho conhecimento? Não. Aí o rapaz falou assim, ó, de documentação você vai gastar próximo de 20 mil reais. De documentação, viu? E aí depois eu tenho que comprar tudo que o engenheiro mecânico mandar, que não é nada do que eu tenho aqui. É outro tipo de ferramenta, é outro tipo de material. Deve custar talvez uns 50 mil reais para fazer a coisa certa. Eu tenho 50 mil? Aonde? Me ter se vai gastar 5? Então, jeito de legalizar? Tem, claro que tem. Pagando, filho, você legaliza qualquer coisa. Se não der para legalizar do meio legal, você legaliza do meio ilegal. Que é só comprando uma assinatura. Viu? Todo jeito, resolve. Mas tem que pagar. Não é o meu caso. Eu não estou tendo recurso para pagar nada. Mas eu quero fazer assim mesmo. Agora porque a pessoa não tem dinheiro, não vai fazer nada, morre. Vai, deita então, espera o mundo acabar. É? Que coisa. Não pode fazer nada. Eu sempre quis, hein? Um Del Rey limusine. Toda vida. Mas eu não gosto daquele Del Rey limusine, Sousa Ramos. Eu acho ele horroroso. Aquele prático em volta é horroroso. Fica para sempre passados, porque eu nunca gostei de passar. Então, acho que é por isso que eu acho horroroso. E aquela aumentadinha de 30 centímetros ali no meio? Não. Tem dor. Que coisa horrível. Não compensou cortar o carro no meio para aumentar aquilo? Não entendeu? Eu acho horroroso. Então, né? Vamos mostrando aqui o que eu vou achando no carro aqui. Que é só uma pinturinha? E aí, vocês vão ver se vocês animam. Eu já falei um milhão de vezes. Não compra esse tipo de carro. Não compra. Você vai gastar 20 mil nele e o carro não vai prestar. Ah, eu estou avisando. Não compra esse tipo de carro. Não adianta falar. O povo me vê fazendo aqui, né? E acha que é fácil de fazer. Quer ver o outro fazer? É fácil demais da conta, né? Quero ver, pegar e fazer. Mas que coisa. Então, está aqui. Nossa nova saga. Primeiro, eu vou arrumar ele do jeito normal. E depois que eu tirar do meu nome, a gente vê o que faz. E esse vídeo vai mostrar para você. Para você ver como é que é um carro de 3 mil que é só uma pinturinha. Viu? Só uma pinturinha. Não se esqueça. E um detalhe, né? Que quase sempre acontece em carro que a pessoa que está comprando um carro por 3 mil tendo vantagem, né? O que acontece? Documento atrasado. Pneu careca. Motor trocado. Que coisa, hein? Esse povo não aprende. Meu Deus. O povo e suas manias de trocar motor. Quando eu vejo alguém falando, né? Eu vou tirar o CHT e pôr um 2.0. Um 2.8 turbo. Você não vai passar no Detran, não, né? Ou então você nunca foi no Detran na sua vida. Quem fala esse tipo de conversa é quem nunca teve carro ou quem quer andar irregular. Aí, né? Se a pessoa quiser andar irregular, pode até cortar o carro no meio que não tem problema. Mas agora, se você quiser andar regularizado e passar um carro na vestuaria, troca o motor do carro, não. Retifica o seu, né? Ah, mas eu quero um motor 2.0. Santana, menino. Tem cada Santana lindo por 15 mil. Você fala, meu Deus do céu, compra um Santanão. Ele vem 2.0 completo, tudo funcionando. Com 15 ou 20 mil, você compra um Santanão, ó, inteiríssimo. Com 15 ou 20, você compra um Del Rey meia boca, viu? Você quer um motor 2.0? Já inventaram. Tem Santana. Carro lindo. Mais bonito que o Del Rey. Por que você não compra um Santana? Gente que queria pôr o 2.0 e não Del Rey. Que coisa. Para não legalizar, né? Ficar o trem lambançado. Que coisa, né? Então, eu vou fazer uma coisa que não vai ser legalizada. Mas, né? Eu tenho outro carro para mim andar. Não preciso desse aqui. Caso eu dê algum problema, eu tenho mais carro para mim andar. Você tem um monte de carro para você andar aí? Tem que ver isso. Às vezes você vai fazer com o seu único carro. Aí a polícia te prende ou você não passa uma obstruzinha. Você perde o único carro que você tem por besteira, né? Então, quando você fala, fica essa conversa. Ah, eu quero trocar o motor CHT por um 2.0. Vamos para o outro carro. Faz isso com o CHT, não. Viu? Fica melhor. Mas, cada doido que você é doido. Tem gente que está querendo cortar carro no meio, né? Eu só estou dizendo que tem gente que não tem dinheiro e quer fazer isso sem dinheiro, né? Tipo eu, quer fazer sem dinheiro. Mas, só que eu tenho outro carro para mim andar. Caso isso aqui não dê certo. Detalhe, né? Isso aqui é só uma... É vídeo para o YouTube. Você faz vídeo para o YouTube? Que coisa? Você faz vídeo para o YouTube? Não, né? Então, fica quietinho aí. Não gasta dinheiro à toa, não, viu? Que coisa. Nem tudo que eu faço aqui significa que eu falei para você fazer, não, filho. Compra um carro desse, né? Compra. Você vai ver se é garçã... Não, primeira coisa. Vai quebrar, você vai levar na oficina. Na hora que chegar com você aqui lá no mecânico, vai falar assim... Não, não mexe, não. Vai no Zé lá da esquina. Chegou no Zé da esquina? Não, o Zé da esquina morreu. É? Pois é, não, filho. Esquece. Se você não souber mexer, não mexe com essas zimbiras aqui, não. Isso aqui é só dor de cabeça. Pois é. Sabe o povo avisado. Demos início a nossa nova saga. Ó, que coisa. Meu Deus, que horror. O principal personagem hoje é o carro funerário que acabou de chegar. Chegou o Rabecão funerário aqui no canal Del Rey. É, o canal Del Rey. Estamos aqui gravando o novo Rabecão funerário do canal Del Rey. E você que já está praticamente com o pé na cova, vai acompanhando, porque você não pode perder todos os capítulos dessa... Vai ser cortado. Já estamos anunciando. Vai ser cortado para aumentar. É aquela coisa, aquela preocupação que o homem tem, o homem brasileiro tem com o tamanho. O tamanho, inclusive, do carro. O canal Del Rey vai cortar, vai fazer disso aqui. E algo completamente novo. Acompanhe todos os capítulos desse episódio no canal. Tchau. 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 Tchau.